Sra. Johnston, eu não tenho tempo pra isso hoje. Jerry, relaxa, bobo. Você só precisa sorrir. O que um dia caiu e não acha que pode se levantar O que um dia quebrou há um jeito de Remendar ou consertar o que se perdeu Não importa porque há maneiras de encontrar Mantenha-se aberto, desperto, eu sei bem Nunca desista do amor, apetite, quem se jota se permite Reacende o apetite, eu vou, 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 vou sacudir Seu sofrimento vem a andar um tempo Eu tenho a receita, todo mundo se deleita Abre o peito e esqueça Vai ser bom, vai ser bom Um sorriso espalha amor Eles farão amor A senhora bebeu Saia um pouco daqui A luz Tem que se abrir Se livre dessa escuridão Chega a escuridão Acha a luz Se tentar Vai encontrar O caminho certo Eu garanto Isso é Cuidado Cuidado Isso aqui é uma relíquia Desista Desista Insista Resista Você é um artista Escute Não lute E não dê Vai ver Vai ver Vai ver Superi 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 Um sorriso espalha amor Um sorriso espalha amor Amor